E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Por que eu estou tão de boa hoje? O negócio é o seguinte, eu preciso falar aqui com vocês porque tem uma galera que tá induzindo eu a fazer uma coisa, né? Tem muita gente aí que tá pedindo pra me namorar, pra me namorar, isso mesmo, então eu pedi pra eu namorar, gente, pra me namorar com a loira que não é interesseira. Muita gente tava falando pra me namorar com a minha amiga também, né, com a Bruna, mas nos comentários com essa loira que não é interesseira é bomba, nos comentários bomba, tá ligado? A galera quer ver mesmo a gente, tipo, namorando. E eu vou explicar aqui pra vocês um pouco a história, né, dessa loira e tal, porque tem gente que vai acabar não entendendo do que que se trata, vai falar esse maluco é louco, esse maluco é doido, ele faz um vídeo falando que vai namorar com a menina e quem que é a menina? Então eu vou explicar aqui pra vocês. Bom, lembrando aí pra você que é novo, tá chegando aqui agora, não esquece de se inscrever no canal. Todo dia, galera, tem vídeo novo aqui, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E também aí, ó, pra você que não tem essa blusa aqui, a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E também, não esquece de me marcar lá no Instagram, pra me tá adicionando no meu store você com sua blusa ou com sua camiseta 021, beleza? Então não perde tempo, já vai lá no meu Instagram, que é Mike Moraes, me segue lá e me marca lá na publicação, que eu vou tá dando atenção lá pra vocês. Bom, essa loira aí, galera, o começo da história dela foi o seguinte, eu peguei e testei se ela é interesseira, de XJ, vai vendo, de XJ, mas Mike, você fez divertido, seu burro, você tinha que ter feito de today. Eu fiz de today também, só que eu fiz depois, tá ligado? O que que acontece era o seguinte, eu tava conversando com essa menina e ela falava muito que tinha um pouco de medo de moto, que não gostava de andar de moto no frio também, coisas assim, sabe? E eu falei, meu, essa menina aí deve ser interesseira, velho, ela deve tá querendo andar de Audi, né? Porque a gente tava, tinha acabado de comprar o Audi, né, com a 5, e, mano, o Audi, as minas, é madeira pro Audi, né? O Audi é lindo, né, mano? E ficou nessa. E o que que eu peguei e fiz? Falei, mano, tava um dia mó frio, eu peguei e falei, eu vou marcar disso aí com ela, só que eu vou de xijota, vou de moto, né? E eu fui de moto. E, mano, tava frio pra caramba, só que mesmo assim ela aceitou sair comigo. Aí, o que que aconteceu? Passou um tempo, né, se passou um tempo aí, eu peguei e marquei de sair com ela de novo, de novo! Só que daí eu fui de today, isso mesmo, fui de today, tá ligado? Fui de today e, mano, ela não se negou a sair na today. Aí eu falei, opa, 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 o negócio aqui tá de boa mesmo, tá ligado? E depois teve aí um último vídeo que eu peguei e levei ela pra andar 10 mil, tá ligado? Mas aí a gente já sabia que ela não era interesseira, a gente já tava de boa, a gente já não tava mais em alerta, né? A gente já sabia que a menina não era de boa, falou, mano, menina, gente fina, vamos levá-la pra andar 10 mil, tá ligado? E foi o que a gente fez. E agora, tem muita gente perguntando aí, se eu não vou namorar com ela, muita gente pedindo pra me namorar com ela. E bom, né, galera, esse bagulho de namorar não é bem assim, não é a gente que escolhe, a gente fala, ó, você vai namorar comigo e pronto, a pessoa namora. Não é bem assim. A gente tem que, tipo, conhecer a pessoa melhor, a pessoa tem que ser pelo menos ficante, né? Tem que estar pelo menos ficando com a pessoa pra poder namorar. Ninguém começa a namorar assim de cara, né, mano? De cara ninguém começa a namorar, não dá pra começar a namorar de cara. A ideia não é mal, né? Porque, tipo, eu sou sozinho, vocês tá ligado? Eu não tenho mulher, eu não tenho namorada, eu não tenho esposa, eu não tenho ficante, eu só tenho amiga, tá ligado? E é poucas ainda, tá ligado? É, Mike, você tem um monte de amiga, mentira! Eu tenho pouca, mano. Olha o tanto de moeca aparece lá em casa, lá nos Vida Piscina. Pouquíssimas, pouquíssimas, tá ligado? É, então, tipo, Mike, namora a Bruna! Mano, eu vou namorar a Bruna, eu vou ficar sem amiga, filho. Eu vou ficar só com a namorada, já pensou, doido? Mano, é uma dúvida cruel, tá ligado? Não sei, se vocês, tipo, às vezes, querem, eu posso fazer o seguinte, de repente a gente pode marcar de sair galora, tentar trocar uma ideia com ela, pra conhecer ela melhor, e vocês também acabam conhecendo, né? E quem sabe a gente pode conversar, né, mais sobre esse assunto, mas sem conhecimento, assim, galera, é um pouco complicado. É um pouco complicado, porque, mano, é, né, é um negócio mais, tipo, é um negócio bem íntimo, né, essa parada de namoro aí, é um negócio bem íntimo, mano. É, o negócio não é assim, não, tipo, pronto, foi. É complicado, galera. Mano do céu, tá um tempinho aqui em Londrina, tá ligado? Vocês podem ver que eu já tô de blusa, tava mó calor, mano, tá, agora tá um frio, enfim, só não tá mais frio que o coração das minas, mas tá frio, mano. Tá um frio aqui de moto, que eu vou te contar bem a verdade, mano. O bagulho tá louco. E tô planejando vender meu carro, tô planejando vender meu carro, eu tô vendo aí com o Getúlio aí pra gente vender ele, e parece ter um cara que tá afim de comprar, mano. E eu tô achando que eu vou vender o A5, galera. Tô achando que eu vou vender o Audi, e vou mudar a meta aí. Eu tinha comentado aí que a meta seria em 8 milhões de inscritos, a gente trocar de moto. Só que eu tô achando que eu vou trocar de carro, hein, mano. Tô achando que eu vou vender o Audi, e vou atrás de um carro novo. Vou atrás de um carro novo. O que vocês acham? Eu quero que vocês comentem aí a opinião de vocês, porque daí vocês comentando, a gente sabe o que dá pra fazer. Muita gente gostou da moto nova, da Z1000, né? Eu também gostei muito. E a moto nova é muito louca, tá ligado? Muito louca mesmo. A gente ainda só trolou uma interesseira ainda, no caso de mil, foi uma só, né? E eu acho que tem muita aventura pra fazer com ela ainda. Agora o carro, mano. O carro, tio. O carro tá daquele jeito, tá ligado? Eu já falei pra vocês que eu tava meio desanimado do meu carro, que tinha algumas coisas que eu não tava gostando nele. E eu tô achando que eu vou vender ele mesmo, sabe? Vou vender o Audi, e eu acho que eu vou pegar outro carro. Agora, qual carro? Eu não sei. Não sei qual carro eu vou pegar. Eu vou tentar ver com o Getúlio, vou tentar ver lá na garagem lá, né? E ver o que dá pra fazer, que carro que dá pra pegar, não sei. De repente, dá pra pegar um carro bem louco assim. Pegar um carro esportivo, né, mano? Manda a real pra vocês, vocês sabem disso, que é o que eu quero. É um carro esportivo, um carro esportivo, um carro de preferência conversível até. Vamos ver o que a gente encontra por aí, tá ligado? Se eu vender o carro, provavelmente eu vou ter que voltar a alugar uns carros aí, né? Nesse tempo que a gente ficar sem carro, porque não brota assim do nada. E também não é fácil vender assim do nada. Como falta, tipo, bastante inscritos até os 8 milhões, às vezes compensa eu correr atrás dos Paranauê todos, né? Correr atrás das paradinhas, pra depois, na hora que chegar, a gente pegar e trocar, né? Comprar outro carro. Do que fazer, igual eu fiz na meta da MT, mano. Na meta da MT, eu fiquei bem chateado, porque demorou muito pra vender a MT-09, e eu só consegui trocar de moto 7 milhões e 400, tá ligado? Ou seja, muito, muito, demorou demais, demorou demais, tá ligado? Tinha gente comentando que era mentira minha, que eu não ia trocar, isso e aquilo, e, mano, jamais eu vou fazer isso, tá ligado? Meter uma mentira no canal e não cumprir com o que eu tô falando. Mentir assim, na cara duro, não, gente, não. Usou de palavras, vocês tá ligado, vocês conhecem, eu já faz tempo, já tô aqui no YouTube há dois anos fazendo vídeo diariamente, diariamente não, né? Agora que o negócio aqui tem vídeo todo dia, dois vídeos por dia, inclusive, mas tô aqui no YouTube já fazendo bastante vídeo há um tempo, então vocês tá ligado que quando eu falo, prometo, é verdade, eu cumpro, tá ligado? Pode ser difícil? É. Tem promessa, mas realmente não é fácil, né, mano? Tá achando que tudo é fácil de cumprir? Não é não, galera, não é não. Aqui no YouTube aqui, por trás das câmeras, bicho pega, irmão, por trás das câmeras o bagulho é louco. Pesta, você precisa fazer um vídeo, aí o vídeo vai sair, tipo, depois de amanhã, ou amanhã, ou hoje, tá ligado? E você depende de outras coisas, outras coisas dão errado. É o que acontece diariamente na minha rotina, mano. É o que acontece na minha rotina diariamente, tipo, muita coisa dão errado, muita coisa, tipo, acaba atrasando o meu lado. É, mano, às vezes você tá achando que é teta só fazer videozinho ali, tchakachã, já era, play, solta no YouTube, like pra todo lado. Não, negócio, mano, é meio complicado. E, mano, fechando aí esse assunto aí, eu quero que vocês comentem, vocês querem conhecer a loira, tem gente que tá comentando pra me chamar ela, pra ir gravar lá na piscina. não sei se, tipo, se vira chamar ela, né, não sei, depois vocês, vai que vocês, tipo, gosta, ou vai que vocês não gostam da pessoa, aí fica meio que um negócio assim, meio complicado, né, mano, fica um negócio assim, mais complicado assim. É, aquela cruel dúvida, né, cruel dúvida aí, de indecisão. mas o assunto de, tipo, de conhecer ela, eu não ligo não, se vocês querem que a gente sai com ela, pra conhecer ela, não tem problema. Ela já sabe, vendo os vídeos, entendeu, porque não tem como ela não ter visto os vídeos. Ela já até comentou comigo um dia, é, que eu converso um pouquinho com ela assim, sabe, é, mas enfim, dá pra nós pegar e tentar fazer isso. De repente dá pra fazer isso aí mesmo, meter o louco, já que nós tá aí, ó, daquele jeitão, enfim, roletijotão, e mano, pra ajudar, tá começando a chovescar, chuviscar, isso mesmo, tá choviscando, meu amigo, choviscando, você acredita? Você acredita que tá choviscando? Ah, eu acredito, Londrina, né mano, Londrina é desse jeito, tá sol, daqui a pouco tá chuva, daqui a pouco tá nevando, daqui a pouco dá uma tempestade, Londrina o bagulho é bizarro, mano, o sinaleiro aqui parece que tá meio bagunçado, tomar bastante cuidado aqui, porque tem uma CMTU ali, e às vezes esse cara chega e senta ali, e a muta, tá ligado? Os caras, tipo, o negócio deu pano e os caras dão a multa, né mano, tem que tomar cuidado. Ó a reduzida, a XJ, mano, o negócio que eu tô precisando fazer é um pânico noturno, né mano, o problema é que tem blitz na cidade, galera, a cada esquina, a cada esquina tem uma blitz, e pra fazer um pânico noturno, mano, tem que, tem que ter coragem, tem que ter, tem que ter com o leão, tem que ter vontade de levar uma multa, porque tá muito fácil levar uma multa em Londrina, mano, muito fácil, muito fácil mesmo, tá ligado? Levar uma multa em Londrina, mas, né, nada que nos impeça também de poder andar de moto, né mano, agora o XJ aqui solcando, filho, XJ aqui solcando, o bagulho é louco, o negócio ali tá piscando a luz do ABS, vai entender, mano, vai entender, que porra, deixa eu pisar o pé no freio, pra ver o que acontece, ABS, 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 olha, parou de apitar, mano, eu, tadinha da XJ, né rapaziada, XJ já tá ali, ó, com 42 mil crômetros rosados, a bichinha já sofreu nossa vida, mano, a motinha aqui já deu alto espião, já fez muito rolê essa moto aqui, XJ não tem história, XJ não tem história, na vida, burbu, e tem, e tem história, cê é louco, cê é louco, tem muita história essa moto, cada uma que a gente já fez aqui, que eu vou te contar, o negócio é, é bruto, o negócio é bruto, bom, vamos fazendo o seguinte, vamos encerrando esse vídeo por aqui, se você gostou, já sabe, vamos carimbar o dedo no like, que é muito importante, ativa o sininho de notificações, pra você receber notificação dos próximos vídeos, beleza? Bom, eu vou indo nessa, muito obrigado, todo mundo, e até a próxima, é nóis, valeu e foi!